Mais uma vez, muito boa tarde a todos. Muito obrigada por participarem no terceiro webinar da Agenda Mobilizadora Feist. O webinar de hoje vai ser dedicado à capacitação das pessoas, o ingrediente de acesso para a transição digital, porque quando falamos em transição digital não podemos só focar nas tecnologias, nos processos produtivos, nos softwares, temos que nos focar também nas pessoas. Sem pessoas não há produtos. Então, para a Agenda de hoje nós temos o prazer de termos connosco a diretora do Departamento de Formação do CTCP, a Rita Soto, que nos vai fazer o enquadramento do tema, vai-nos falar sobre a importância da capacitação para o sucesso da transição digital do nosso setor. Vai-nos apresentar também brevemente o plano de capacitação do Feist, vai dar alguns exemplos de projetos de capacitação que o CTCP coordena e que é parceiro também. E vai também abordar a academia digital que foi apresentada no plano estratégico 2030 para o setor do calçado. De seguida temos o prazer de termos dois testemunhos de empresas. Teremos a Ana Maria Vasconcelos, diretora da Belcinto e também a Sofia Fonseca e a Mariana Macedo do Departamento de Formação da Procalçado. No final teremos ainda algum tempo para debate, discussão de ideias, etc. Passava agora então a palavra à minha colega Rita Soto. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos. Vou partilhar aqui o meu ecrã. Penso que estarão a ver a apresentação, correto? Sim, sim. Pronto, muito bem. Então, a minha apresentação, eu vou começar por fazer um enquadramento das competências digitais como uma aposta europeia, falar um pouco no impacto das qualificações na transformação digital. Obviamente, naturalmente, teremos que falar no plano estratégico do cluster, que tem as competências digitais como uma tendência e um desafio e, finalmente, falar sobre as oportunidades de qualificação da componente faís de capacitação. Alguns dados, para começar a nossa apresentação. A Comissão Europeia estima que apenas 54% dos europeus possuem competências digitais básicas, muito abaixo da meta que ela própria estipulou na Agenda Europeia Digital de 2030, que é à volta de 80%, ou seja, neste momento estamos abaixo, a mais de 80% do que seria expectável, sendo como meta atingir 20 milhões de especialistas digitais até 2030. Portanto, temos que trabalhar muito aqui neste desafio. A questão das competências digitais tem vindo a ser tratada há vários anos, incluindo, tem estado presente em vários documentos preparados e emitidos pela Comissão Europeia. Por exemplo, em junho de 2016, a Comissão Europeia lançou a nova Agenda de Competências para a Europa e, já aí, o objetivo era mobilizar todos os stakeholders relevantes para dotar todos os europeus das competências adequadas para aumentar a empregabilidade e responder às mudanças e exigências do novo mercado de trabalho. Outro objetivo, reduzir as disparidades que existem não só entre Estados-membros, mas também dentro dos próprios Estados-membros, ou seja, entre regiões, por exemplo, e combater a escassez das competências básicas digitais e não só transversais e de empreendedorismo. E trabalhar no sentido de alinhar a preparação e o reconhecimento digital com a adesão às TICs, através da combinação da oferta formativa e também de uma política consistente em termos das estratégias digitais nas empresas. Em julho de 2022 surgiu, então, com base nesta agenda, o Pacto para as Competências. Este documento é bastante importante, portanto, não é só um documento político, mas é um documento já orientado para a ação e, neste caso, muito orientado para a desqualificação e a melhoria das competências em linha com determinados vetores de mudança. E esses são claramente e muito objetivamente as competências verdes e as competências digitais. E a Comissão Europeia foi mais longe e motivou as organizações, nomeadamente as confederações, as confederações, por exemplo, da indústria, das várias indústrias mais relevantes na União Europeia, a prepararem e lançarem os seus próprios pactos setoriais a nível europeu. As nossas confederações, ou seja, o calçado, os componentes, os artigos de pele estão todos num grande cluster e numa família também europeia que chamamos o cluster textil, vestuário, calçado e couro e as suas confederações, a Eurotex, a Cotance e a nossa confederação especial que é a SEC, preparou com vários tecodas e lançou em dezembro de 2021 o que nós chamamos o pacto para as competências para os setores textil, vestuário, calçado e couro. E aqui, mais uma vez, muito, muito orientado para o desenvolvimento de competências digitais e não só, as competências verdes, medidas concretas para combater o investimento ativo nas empresas e também um pouco aliado ao impacto que ainda se fazia sentir da Covid-19 nas empresas. Portanto, este novo documento, cá por ser um documento de ação, como disse, tem, inscreve-se em tendências e lança desafios muito concretos ao nível das competências digitais. Todos sabemos que esta indústria, portanto a indústria textil, vestuário, calçado e couro é uma indústria pioneira na inovação, na introdução de novas tecnologias. No entanto, estas têm que ser sempre renovadas e com isso as próprias, as competências dos recursos humanos nas empresas, numa lógica de cadeia de valor. Portanto, exige e esse documento também incorpora orientações específicas relativamente ao ajuste à nova realidade das empresas, nomeadamente ao nível da digitalização das cadeias de valor, adoção da manufatura aditiva, a internet das coisas, a realidade aumentada, soluções de comércio eletrónico, enfim. Este documento, este pacto, tem quase 170 signatários e pode ser visto neste link, pode ser consultado, em especial quem tiver mais um interesse por estes temas. Este documento também motivou a edificação de vários projetos europeus, portanto a construção e implementação em rede de vários projetos, entre o qual, não vou listar aqui todos os que surgiram da inspiração deste documento, um deles é a MetaSkills for TCLF, que podemos dizer, intercepta todos os pilares deste pacto para as competências e procura responder a todos os seus objetivos, que estão inscritos em cinco pilares, nomeadamente, e através de uma ação concreta ao nível da atualização da estratégia de competências nos vários Estados-membros, no desenvolvimento de novos currículos, novos programas e na produção de recursos inovadores e multinível para as empresas, que cobram toda a hierarquia, todos os níveis funcionais das empresas, complementados, obviamente, pela promoção da atratividade e inclusão, sempre num espírito de não desperdiçar absolutamente nenhum talento que seja útil ao nosso setor. Portanto, posto isto, vamos falar um pouco sobre, então, porquê que apostamos tanto no desenvolvimento das competências digitais, qual é afinal o impacto das qualificações na transformação digital. Todos sabemos que a transformação digital é um processo que envolve tecnologia, em todos os seus aspectos, numa organização, mas também envolve o desenhamento de competências, portanto, as qualificações, e estas são, efetivamente, um aspecto crucial para garantir uma transição bem-sucedida para a economia digital. Há alguns pontos importantes sobre o impacto das qualificações na transformação digital. Por exemplo, ao nível do conhecimento tecnológico, todos sabemos que a digitalização exige novo conhecimento, por exemplo, ao nível da inteligência artificial, análise de dados, automação, enfim, computação na nova, internet das coisas, cibersegurança, ou seja, envolve uma série de novos conceitos e novos conhecimentos, novas competências que são necessárias desenvolver nas empresas para gerar soluções, para implementar e gerir soluções. A adaptabilidade e aprendizagem contínua, um outro ponto importante, como sabemos, as qualificações também refletem a capacidade dos profissionais de se adaptarem às novas tecnologias e aprenderem continuamente. Num ambiente de digitalização, de transformação digital, as mudanças são efetivamente frequentes e as competências de aprendizagem contínua aqui são cruciais. É quase impossível desenvolver todas as competências que vão ser necessárias, porque algumas delas nem nós sabemos quais vão ser, é importante também desenvolver a capacidade de aprender a aprender. Um outro aspecto importante, em termos do impacto das qualificações na transformação digital, são as competências interdisciplinares. A digitalização envolve colaboração entre diferentes departamentos, diferentes equipas nas empresas e, portanto, estas competências interdisciplinares e transdisciplinares também, facilitam a comunicação e a colaboração entre estas equipas e são necessárias para esta transformação com sucesso. Competências ao nível da liderança e gestão da mudança. É importante saber liderar em ambientes de mudança e mudanças culturais e mudanças organizacionais, motivadas muitas vezes pela adoção das novas tecnologias. Portanto, aqui também esta importante competência a desenvolver. Uma visão estratégica, nós também sabemos que as qualificações avançadas estão associadas a uma visão estratégica mais ampla. Portanto, e os profissionais com esta perspectiva podem também entender como é que a tecnologia se alinha aos objetivos da própria empresa e também desenvolver estratégicas que possam impulsionar a implementação mais rápida das soluções digitais. Um outro ponto importante é a questão da resolução de problemas. A digitalização oferece desafios permanentes e muitas vezes complexos. Portanto, é muito importante também saber resolver estes problemas e superar obstáculos no sentido de implementar as soluções inovadoras. E, finalmente, neste nosso painel, a compreensão do cliente e do mercado, que, sendo aprofundada, permite desenvolver soluções digitais que atendam às necessidades e expectativas dos nossos clientes. Falarem em competências digitais é também falar no plano estratégico 2030 para o classe do calçado, que nos seus quatro eixos coloca o primeiro eixo, a qualificação de pessoas em empresas, é logo o primeiro, e compreende medidas que vão desde, inclusive, a modernização dos referenciais, de qualificação, portanto, a atualização das qualificações, junto das autoridades nacionais que trabalham estas questões, para que possamos ter também uma oferta formativa mais adequada, mais moderna, mais em linha com o que as empresas necessitam. O, finalmente, da capacidade técnica e operacional, mas também a capacidade de gestão empresarial, para que seja mais fácil e mais expedita a tomada de decisões no sentido do desenvolvimento das empresas, a produção de conteúdos, de uma linha muito importante neste novo plano estratégico, e, entre outras linhas, se calhar também saliento as labofactores, que vamos ouvir falar aqui também, um bocadinho mais à frente neste webinar, aqui no sentido de apoiar as empresas que assumem a responsabilidade de organizar a sua própria formação, não só para si próprias, mas também acabam por desenvolver todo um ecossistema de competências importantes para o setor. Como disse há bocado, a questão dos conteúdos, este plano estratégico tem uma intensa atividade de produção de conteúdos em formato digital, e daí tão importante o desenvolvimento da academia digital, digamos que um ambiente digital que vai albergar estes conteúdos e os vai disponibilizar à medida que eles estão sendo solicitados pelos públicos-alvos, nomeadamente as empresas. Este projeto faz isto, prevê também uma contribuição forte para o desenvolvimento desta academia digital, a partir deste ambiente digital de que falei, será desenvolvido também neste projeto. E então passava, pronto, rapidamente, e mais objetivamente, às oportunidades de qualificação que o projeto FAIST oferece às empresas. O projeto FAIST, portanto, o FAIST de capacitação, digamos, a componente de capacitação do FAIST, tem como objetivo dotar os recursos humanos das empresas do cluster, de competências, como falamos antes, multidisciplinares e transdisciplinares, portanto, não só técnicas, mas também atitudinais e competências de gestão, para, no sentido da incorporação das tecnologias disruptivas que o próprio projeto vai produzir. E assim também contribuir, ajudar para a criação de uma nova geração de empresas que assentam em tecnologia, de ponta, mas têm uma visão integrada de toda a cadeia de valor e da importância do desenvolvimento das competências. Para cumprir estes objetivos, o projeto delineou quatro grandes blocos, digamos, quatro medidas formativas, portanto, relacionadas com a incorporação e a utilização desta tecnologia de que falamos, no sentido da digitalização e da sustentabilidade. Vou passar a descrevê-los, portanto, o primeiro bloco, digamos assim, apresenta estes conteúdos no sentido da sensibilização e da demonstração, através de uma série de webinars, de podcasts e vídeos didáticos também, que vão surgindo em ciclos e que este é o terceiro webinar, por exemplo, já ocorreram dois webinars e vão ser preparados e lançados mais de uma dezena de webinars, também com objetivos formativos acompanhados de podcasts e de vídeos didáticos. Num segundo bloco temos as ações aceleradoras, são ações de formação aceleradoras, baseadas na demonstração das tecnologias e na alavancagem da sua assimilação pelas empresas. São ações que se integram em três grupos. Um deles são ações de curta duração, portanto, são ações de cerca de 18 horas, que vão forçar os temas do projeto. Ações de média duração, portanto, são ações que assentam em produtos, em conteúdos online e também na experimentação em ambiente semi-industrial, nomeadamente no show fabulado, e a produção de conteúdos didáticos. Um terceiro bloco de ações, as ações de capacitação para técnicos, que numa combinação entre formação e coaching, que tem como objetivo acelerar a integração das tecnologias e das soluções nas empresas. Objetivamos trabalhar com 30 empresas, empresas que estejam interessadas, que mal lancemos este desafio, empresas que se queiram inscrever, e com os seus grupos multidisciplinares, e, digamos que o portfólio de ações para cada empresa serão duas ações de formação de 20 horas, dirigidas a quadros, e uma outra ação dirigida mais a colaboradores, mais operativos. Tudo combinado com coaching, num total de 36 horas. Isto é o, digamos que, é o desenho tipificado, mas que depois poderá ser ajustado às necessidades de cada empresa. Finalmente, um quarto bloco de ações, que nós chamamos as ações de mentoria e networking, para acolhimento e acompanhamento de jovens que desejem trabalhar no setor, nesta vertente da digitalização. Inicialmente, vamos lançar o desafio às empresas para que formem, digamos assim, os próprios mentores, e depois disponibilizar também horas de mentoria a cada empresa que esteja interessada, no sentido, outra vez, de acolher e acompanhar o melhor possível a integração destes jovens nas empresas. Estas ações todas serão, já estão a ser e vão continuar a ser divulgadas, quer no site do CTCP, dedicada à formação, tanto é o qualifica, e também no site do projeto do FAIST. Para além destas ações, não posso deixar de mencionar que existem já no terreno algumas possibilidades de elaboração de projetos financiados para a formação, especialmente para grandes empresas e médias empresas. Em especial as grandes empresas, é uma boa oportunidade para agarrarem este desafio, não só ao nível da digitalização, obviamente, mas no sentido de comatar todo o tipo de competências que entendam necessárias para o desenvolvimento das suas estratégias. Quando acabei a minha apresentação, estarei, obviamente, disponível para o que vocês entenderem. Muito obrigada. Muito obrigada, Rita, pela tua excelente intervenção. Foi muito positiva. Como podem ver, a transição digital não se pode focar só nas próprias tecnologias. Tem que estar muito centrada nas pessoas. E isto vai não só ajudar na visão estratégica das empresas, como a minha colega Rita referiu, como também na própria liderança e na gestão da mudança durante esta transição digital. O próprio conhecimento tecnológico entre outros fatores. Portanto, a capacitação é um fator muito, muito importante durante a transformação digital. Passamos agora, então, ao... Vamos começar pelo testemunho da Ana Maria Vasconcelos, diretora da Belcinto. Passava a palavra, então, à Ana Maria. Muito obrigada. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradeço o convite para estar aqui neste webinar e partilho, então, a experiência que nós temos tido na Belcinto com aquilo que nós chamamos a Academia Belcinto. Portanto, há cerca de dois anos. Isto a propósito da dificuldade que as empresas do nosso setor têm em dar formação especializada do, digamos, no fabrico de malas e alguma experiência que nós tivemos noutras empresas estrangeiras a fazer formação e entendemos que o melhor caminho para comatar esta necessidade seria criar os nossos próprios formadores e, portanto, demos, oferecemos o CAP, a formação inicial de formadores a dez colaboradores da nossa empresa. e começamos a dar que esses colaboradores que são pessoas da produção ou não, mas que estão diretamente ligados à produção, eles próprios dêem formação aos seus colegas. Isso tem-se vindo a verificar que são formações bastante eficazes, portanto, são feitas em contexto de trabalho, é uma aprendizagem contínua, damos oportunidade aos próprios formadores de receberem, de serem mais bem remunerados por esse trabalho e temos um caderno de competências onde vamos acrescentando as competências de cada trabalhador ao, digamos, quase semanalmente. Isto, para nós, tem sido bastante frutífero, e temos hoje mais trabalhadores com mais competências transversais do que tínhamos antes de começarmos este projeto. É um projeto para continuar, pretendemos integrar nestas formações também toda a parte digital, ou seja, o trabalhador terá acesso na linha de produção a um vídeo que, digamos, lhe ensina ou guia para o trabalho que ele está a fazer e estamos muito contentes e pretendemos continuar e alargar, digamos, fazer esta experiência de uma forma mais transversal e vamos aproveitar seguramente tudo aquilo que o Face tem para oferecer. Desta forma também fazemos parte de um projeto de onde somos coordenadores com o Centro Ecológico Calçado, um projeto integrado no planeamento estratégico das Learning Factories e é um projeto de Erasmus que vamos ter com colegas espanhóis, portanto, também ligados à nossa indústria e alguns parceiros na área das realidades aumentadas, portanto, tentar introduzir também no nosso setor e junto com, digamos, os trabalhadores tentar com que o seu trabalho seja muito mais atrativo e podermos trazer para a nossa indústria que é tão, digamos, que tem uma mandobra bastante envelhecida, trazer jovens que venham modernizar o setor produtivo da nossa indústria. Nós também já usamos a tecnologia 3D e isso veio trazer uma apetência bastante grande às equipas e motivas para, porque percebem a vantagem que têm hoje em fazer protótipos em que podem fazer moldes em 3D e os resultados são imediatos, portanto, não têm que estar à espera que o fornecedor das formas, nós também fazemos malas montadas em forma, também fazemos chapéus e montados em forma, no passado era extremamente difícil fazer uma forma para um chapéu, demorava semanas e tínhamos que andar atrás de alguns jeitosos que faziam umas coisas em madeira e, portanto, são tecnologias que têm toda a vantagem que vêm não para o chão de fábrica porque vão trazer o trabalho que torna-se mais apetecível. A digitalização é extremamente importante e nós temos também e nós vemos que hoje qualquer pessoa tem acesso a Facebook e grande parte dos nossos trabalhadores brincam com o Facebook e com os TikToks e, portanto, estão, demonstram que têm, que estão abertos a que o seu trabalho seja também, tenha a parte digital e tecnológica, mas essencialmente e, portanto, isto tem a ver agora com os hábitos e o dia-a-dia, não é? E a forma como nós vamos colocar a digitalização um hábito e, portanto, sinceramente, acho que é um caminho que já não tem retorno e em todas as empresas que têm dificuldades de formação, porque essa é a maior queixa que eu tenho visto neste setor e não só neste setor, é em todos os outros. Penso que a formação interna é o caminho para que nós possamos ter, digamos, trabalhadores competentes e preparados e multidisciplinares e isso só se consegue com a formação interna. não sei se pretendem que eu possa fazer algo mais, possa dizer algo mais sobre isto, sobre esta questão, se têm algumas próprias de explorar ela, se quer que eu explore mais alguma questão. Não, acho que foi uma ótima intervenção, não sei se a Ana Maria não pode ficar até ao fim, correto? Sim, estou no meio exatamente de uma outra evento e não sei se algum dos participantes tem alguma questão para colocar em particular a Ana Maria enquanto a temos connosco, aproveitem para fazer agora, se mais tarde se lembrarem de alguma coisa também podem colocar por e-mail e teremos todo o prazer de passar essa informação à Ana Maria. Eu queria acrescentar que nós estamos sempre disponíveis na indústria também para ajudar os colegas, quer sejam fabricantes de marquinaria ou quer sejam fabricantes de calçado, para nos visitarem e verem em loco digamos a forma como nós temos uma empresa viva e portanto também muitas vezes vamos passando conhecimento aos colegas da forma como trabalhamos e até damos algumas competências muitas vezes que são novas nas empresas mas que para nós não sei estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Sim. Portanto todas as competências que nós já adquirimos ao longo digamos do nosso percurso ficamos à disposição obviamente para o setor e temos todo gosto pretendemos que a nossa empresa seja uma escola viva e portanto esse é o caminho digamos a nossa estratégia tem sido essa e estamos muito contentes digamos de seguir este caminho. muito agradecida e parabéns pela iniciativa realmente é uma experiência não é? e se calhar aproveitar temos aqui como é que vem o papel das instituições de ensino superior na formação profissional das pessoas nas empresas eu acho que o ensino superior é sempre digamos caminha para mim paralelamente às empresas no sentido paralelamente no sentido de que é importante a formação superior mas e cada vez mais nós estamos a ver isso as universidades estão a vir às empresas e portanto o ensino prático é extremamente importante a Belsinto tem neste momento alguém a fazer por exemplo um doutoramento sobre consumo sustentável e luxo nós temos que estar abertos às universidades e também temos que caminhar juntos cada vez mais Muito obrigada Rita Sofia ou Mariana tem alguma coisa a acrescentar? Não Nós conhecemos bem o trabalho de Abel Cinto e acrescentar não talvez parabenizar Abel Cinto pelas iniciativas que tem vindo a implementar estes anos que nos conhecemos Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Ana Maria Passávamos então ao testemunho da Procalçado com a Sofia Fonseca e a Mariana Muito obrigada Olá boa tarde a todos nós vamos partilhar aqui uma apresentação Pedir a amabilidade de me confirmarem que já estão a ver o nosso ecrã Sim Ok Estamos a ver sim Muito bem Então para quem não conhece a Procalçado antes de nos adentrarmos nas questões mais específicas da formação faz-nos sentido dar aqui um lamire muito rápido de quem somos Nós somos uma empresa com 50 anos de idade celebrados precisamente este ano Estamos sediados em Vila Nova de Gaia mais concretamente em Pedroso Somos uma empresa produtora de componentes de calçado nomeadamente solas e calçado injetado Temos um universo de colaboradores à data que rondou os 350 colaboradores e somos conhecidos e portanto temos aqui três marcas a Forever que é a nossa marca associada às solas e ao nosso portfólio próprio de produção de solas temos a WOC que é a nossa marca de calçado injetado para o segmento profissional e temos a Lemon Jelly que é a nossa marca de calçado injetado para o segmento moda Partilhamos um breve vídeo que espero que consigam ver que vos permitirá conhecer um bocadinho da nossa realidade interna e do nosso processo produtivo e do nosso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Avançamos então para a partilha que gostávamos de fazer convosco a respeito do estímulo que nos lançaram e o qual desde já muito agradecemos. Relativamente à questão da formação, dizer-vos que nós temos um departamento de recursos humanos, encabeçado por mim e a Mariana também é parte integrante dele, que está muito investido na promoção do potencial das suas pessoas e que assume a formação profissional como um eixo estratégico de atuação. Aqui, partilhar convosco uma reflexão que faço, eu acho que esta valorização tem que ser bidirecional. Nós até podemos providenciar um portfólio de formação aos nossos colaboradores muito interessante, diversificado, mas se não tivermos pessoas e colaboradores que valorizem a formação, de pouco servirá, porque vão marcar presença, mas não vão usufruir e tirar proveito como é suposto. E, portanto, nós sentimos que também é a nossa missão despertar consciências e despertar os colaboradores para a valorização da formação profissional. Nós temos assumido, nos últimos dois anos, sobretudo, esta dimensão como um lei estratégico e sentimos que o facto de haver uma valorização crescente por parte da empresa acaba por contagiar os colaboradores e construirmos uma atmosfera de maior valorização da formação. formação profissional. E acredito que só desta forma é que ela terá resultado efetivo, impacto e eficácia. Tal como a Sofia referiu e bem nestes dois anos, tem sido um investimento aqui do Departamento de Recursos Humanos no que concerne então à formação e só é possível saber aqui um procedimento que seja bem estável, que seja bem constituído e que nos permita fazer aqui um levantamento de necessidades formativas que seja ajustado às necessidades formativas e que permita dar resposta então a essas mesmas necessidades. Portanto, explicando-vos aqui rapidamente como é que é o nosso processo a nível então da formação, nós começamos sempre com um diagnóstico das necessidades formativas, que passa por passarmos aqui um questionário para identificar aqui de uma forma geral essas principais necessidades. pegando nessas necessidades, elaboramos então o nosso plano de formação para o ano seguinte, que depois segue então para validação por parte da nossa administração. Nesta parte, aquilo que nós fazemos é conciliar por um lado aquelas que são as necessidades dos nossos colaboradores e obviamente também dar resposta àquelas que são as necessidades estratégicas da Procalçado. Fechado então aqui este plano, aquilo que nós vamos fazer então é implementar o mesmo e portanto aquilo que depois iremos fazer é entrar em contato com as diferentes entidades formadoras, começar a alinear aqui todo o plano formativo para depois começarmos a implementar a ação, a ação, todo esse plano. e portanto a concretização da ação de formação, assim que ela termina, implica então que seja feito logo de imediato a avaliação e a análise da satisfação com a ação de formação, que é feita tanto pelos formandos como também pelos formadores. Após isso, aquilo que nós fizemos é caso aplicável, entregamos então os certificados de formação aos formandos e há três a seis meses após a conclusão de cada ação de formação, fazemos então uma avaliação e uma análise da eficácia de cada ação de formação. Terminando todo este processo, e é algo que vai sendo construído ao longo de cada ação de formação, elaboramos então um dossiê técnico-pedagógico de cada ação de formação. Portanto, isto assim de uma forma muito resumida e portanto também trazemos aqui a tudo de exemplo, o plano de formação que desenvolvemos para o ano de 2023, que ainda está a decorrer, mas à data de hoje realizamos então 43 ações de formação, sendo que fomos desde áreas mais técnicas, como por exemplo formação de programação Python, regulamento de REACH, até áreas mais comportamentais, como é por exemplo a formação de comunicação e trabalho colaborativo, e portanto conseguimos aqui chegar a diferentes necessidades formativas das mais diversas áreas. No total, à data de hoje concluímos então 4.209 horas de formação e estas ações incluíram então 286 colaboradores. Relativamente ao impacto, partilhar convosco o que sentimos que ele acontece a três níveis, desde logo ao nível micro, ao nível da pessoa, claro está, depois ao nível da equipa e em última instância ao nível macro e transversal da organização. O impacto é sentido de diferentes formas, desde logo numa valorização pessoal, as pessoas dão nota e portanto expressam que serem consideradas e serem convocadas e convidadas para a formação falas sentir valorizadas por parte da sua entidade profissional, como sendo merecedoras, não é? Como sendo objetos de investimento e de valorização. A motivação e a satisfação, também notamos que é claro que há aqui um link direto entre a participação na formação profissional e os níveis de motivação e satisfação dos colaboradores. O enriquecimento profissional, claro está. O desenvolvimento de competências, maior proficiência no desempenho da função e também aquilo que nos traz aqui hoje, sentimos que tem incrementado a literacia digital e temos conseguido ver, experimentar e sentir a mudança comportamental. Aqui, por exemplo, destacar este ano nós realizámos, como estava na grelha anterior, nove ações de formação de comunicação e trabalho colaborativo. Nós conseguimos cobrir mais de 100 colaboradores nestas ações de formação e sentimos que ao ter esta cobertura tão ampla, em que todos estavam a trabalhar um conjunto de conteúdos que era denominador comum à sua atuação, conseguimos uma transformação no nível macro, ao nível de organização, em que se sente que há uma consciência mais acordada destas matérias e, portanto, há uma predisposição diferente por parte das pessoas e, portanto, consegue-se experimentar o impacto mais transversal. No que a literacia digital diz respeito, nós temos feito também um caminho nestas matérias, nós somos uma empresa com um ADN muito voltado para a inovação, para a criação, para estar na vanguarda, para aquilo que de melhor se faz e, portanto, tentamos, obviamente, também o fazer ao nível da tecnologia. Nós trabalhamos com a RP SAP, que está integrado em todas as áreas da empresa, à exceção dos cursos humanos, a SUM, fiz questão de me livrar dele e trabalhamos com outro software mais orientado para a gestão do capital humano e, portanto, as nossas pessoas são obrigadas a desenvolver e a estimular, desde logo, essa competência digital. Nós atuamos a dois níveis no que respeita à transição e à transformação digital, desde logo ao nível do processo, porque todo o nosso processo de gestão da formação acontece por meio do digital. Desde o diagnóstico de necessidades formativas, ao envio das convocatórias, ao todo o processo de gestão da formação que acontece em softwares, à avaliação da satisfação com a ação e também à avaliação da eficácia acontecem por meio do digital. Grande parte do processo centrado na plataforma que temos de interação com todos os colaboradores, que é o portal dos colaboradores, e mesmo a parte do diagnóstico de necessidades e avaliação da eficácia, recorremos muitas vezes ao Google Forms e, portanto, as pessoas são permanentemente convocadas e estimuladas ao confronto com o digital como facilitador e como ferramenta de trabalho. Além do processo em si convocar aí esta transição digital, nós também vamos, do ponto de vista do conteúdo, capacitando as pessoas para lidarem com estas matérias, seja em ações de Excel, como desenvolvemos este ano, naquanto desenvolvemos a ação de produção e produtividade, trabalhamos as questões também dos softwares de gestão de produção, como vos dizia, nós temos SAP no chão de fábrica e, portanto, isto obriga aqui a uma customização e a um investimento permanente na digitalização. Trabalhamos as matérias das ferramentas digitais de comunicação, como seja o portal do colaborador, a utilização profícua do e-mail, o Microsoft Teams e, portanto, são alguns exemplos de como também ao nível dos conteúdos este é um foco que nós vamos tendo. Nada melhor do que vos trazer a voz do Formanus para terminar a nossa partilha e, portanto, deixamos-vos aqui alguns testemunhos que, na avaliação da satisfação, os nossos colegas deixam registados. Por exemplo, foi uma boa ferramenta para o nosso dia-a-dia, diz um responsável do setor produtivo a propósito da formação de produção e produtividade, formação exemplar que rapidamente me permitiu identificar as falhas da empresa neste tema e ter as ferramentas necessárias para as corrigir, diz a técnica de formulação de materiais e processos de misturação no âmbito da formação no regulamento RITS. Portei muito da formadora e da interação que teve com os formandos, os conteúdos apresentados foram interessantes e as atividades práticas tornaram as sessões mais dinâmicas. Além disso, acho que foi um bom contributo o facto dos formandos trabalharem em diferentes áreas. Assim, permitiu ouvir e conhecer novas realidades e dar a receber diferentes inputs, diz uma colega da nossa equipa, que é técnica administrativa de recursos humanos, a respeito da formação em comunicação e trabalho colaborativo. Aqui, o responsável de sistemas de informação no âmbito da mesma formação deixa-nos este registro. Formação extremamente interessante e útil, venham mais destas. Seria interessante termos um exame final sobre os conteúdos de forma a estimular o estudo das matérias abordadas para lá da formação propriamente dita e avaliarmos os conteúdos retidos. Outro responsável do setor produtivo, que a respeito da mesma formação nos diz os meus parabéns ao Departamento de Recursos Humanos por ter trazido esta formação até todos nós. A nossa recepcionista e a distante administrativa a respeito da formação em primeiros socorros psicológicos que desenvolvemos no mês passado a propósito do Dia da Saúde Mental, que partilha a Dorei a Formação, o tema sem dúvida muito cativante, onde aprendemos a socorrer alguém, super importante, e a nunca desvalorizar o que nos possam dizer porque pode ser um sinal. Estão de parabéns. E ainda a nossa tesoureira, a propósito da mesma ação de formação, por exemplo, achei uma boa formação de sensibilização, não só para nós próprios como para os outros, acho também que poderiam alargar a mais pessoas. E assim terminamos. Agradecemos muito o convite para estar aqui hoje neste fórum de partilha e discussão. Esperamos que de alguma forma as nossas reflexões tenham sido úteis e tenham acrescentado. Obrigada a todos. Estamos disponíveis para as vossas questões. Muito obrigada, Sofia e Mariana. Portanto, vamos agora iniciar o espaço de perguntas e comentários. Não sei se alguém quer colocar alguma questão aos nossos oradores. Obrigada. Temos aqui uma questão. para a Procalçada. Que temas dentro do espaço digital estão previstos para as próximas formações? Não conseguimos dar uma resposta assim à data fechada. Nós estamos neste momento a fazer a análise e o diagnóstico de necessidades formativas que depois será discutido com a administração para perceber aquilo que vamos calendarizar no próximo ano. Temos até que marcar encontro aqui com a Rita para voltar a ter eventualmente o centro tecnológico como parceiro no trabalho. E, portanto, não conseguimos neste momento ainda ter o plano de formação fechado. E obrigada pela questão. Ok. Muito obrigada. Temos aqui uma outra questão. Como é que é que a formação é adaptada para lidar com os desafios específicos da transição digital? Existem áreas específicas em que a formação é considerada fundamental durante a transição digital? Não sei se estou, não estou certa de ter percebido a questão. Portanto, aqui a questão é sobre se a formação é de certa forma adaptada para lidar com os desafios específicos da transição digital. E se existem eventualmente áreas específicas em que a formação é considerada fundamental durante este processo? Há momentos que estão definidos previamente, como seja o momento de entrada, o momento de integração dos colaboradores em que é dinamizada a formação nas ferramentas que eles vão precisar no âmbito funcional. Uma delas é transversal, que é o portal de colaboradores. E, portanto, no momento de integração dos novos colaboradores está definido um timing e um momento específico para fazer esta formação. E depois, dependendo da função de cada colaborador, pode haver necessidade de formação específica. Se há alguém que vai ter que trabalhar com a RPSAP e que não tem proficiência neste software, nós agendamos com o Departamento de Sistemas de Informação formação para dirigida a esta finalidade. Portanto, o momento de integração é, por si só, um que obriga aqui a este investimento. Diria que processos de transição funcional no âmbito das carreiras pode haver necessidade, no âmbito das transições funcionais, de fazermos aqui formação e reciclagem num conjunto de conteúdos para sustentar esta transição. Nós tivemos, por exemplo, posso dizer-vos a nossa colega que assumia a recepção até há um ano e qualquer coisa atrás. Portanto, fez um percurso interno, passou para o Departamento do Apoio ao Cliente, de E-Commerce e de Apoio ao Cliente, e nós tivemos que providenciar formação para fazer a transição para a função e prepará-la nas competências digitais que iam ser requeridas no âmbito dessa nova função. Assim como acontece na produção, quando alguém que é operador de produção e que passa e é promovido, por exemplo, a uma chefia de turno, tem que se intencionalizar aqui uma formação, porque ele vai passar a ter um uso mais recorrente, não é, do software da Shockfloor e, portanto, tem que haver aqui intencionalmente esse olhar. Portanto, há determinados momentos específicos do percurso, do ciclo de vida do colaborador na organização que tornam obrigatório esse investimento. Além da formação continuada, enquanto plano, como vos apresentámos que vamos fazendo. Não sei se respondi àquilo que era a intenção do colega que levantou a questão. Creio que sim. Rita, não sei se queres acrescentar alguma coisa sobre esta questão, da perspectiva do centro tecnológico. Enfim, posso acrescentar, numa perspectiva de impulso, ou seja, o centro também tem uma missão, enquanto as empresas talvez tenham um objetivo primário que é corrigir diferenças ao nível das diferenças e necessidades ao nível das competências que estão no terreno num determinado momento, o centro também tem a missão de puxar para a frente, digamos assim. E o FAIST, e a capacitação no FAIST é um exemplo disso, não é? Ou seja, se calhar também a nossa missão, e é o que tentamos fazer aqui no FAIST, colocar desafios ao nível do desenvolvimento de competências que às vezes as empresas ainda não sentiram, não é? Pronto, não estou a falar tanto no K3D, ao nível do desenvolvimento, mas se calhar também ao nível da manufatura aditiva, robotização, automatização, sei lá, utilização com mais eficiência dos sistemas de movimentação, soluções com base na inteligência artificial, por exemplo, e também, obviamente, as questões da gestão da mudança, a liderança na mudança, sei lá, segurança em ambiente de robôs, etc. Ou seja, aqui, para além de resolver problemas concretos, temos nós também que andar a puxar, não é? Claro que apresentar coisas novas, e é para isso também que a capacitação do FAIST serve. Eu penso que as duas coisas se conjugam, passo a passo, não é? Não sei se ajudem muito. Muito obrigada, Rita. Temos aqui uma outra questão no seguimento desta conversa, que é provavelmente mais direcionada para o calçado, acredito, que é se nos sabem dizer qual o tempo médio que leva a considerar uma pessoa formada e pronta a trabalhar independente numa determinada área. Se tem esse tipo de dados, tem essa noção, se isso se aplica, se quer? Depende muito da função em que estamos a falar, naturalmente. Nós temos mais de 80 funções na empresa, portanto, temos uma variabilidade funcional muito, muito grande, e, portanto, esse tempo é altamente variável. Aquele para o qual até olhamos mais é para as funções onde temos mais colaboradores afetos, que são na produção, operador de máquina e operador de acabamentos. São as duas funções que têm mais ocupantes e, portanto, essas temos este tempo mais intencionalizado, até porque depois isto cruza com a gestão contratual. Portanto, muitas vezes nós temos este desafio. Precisamos de admitir alguém para dar resposta a uma necessidade temporária. A verdade é que o tempo de investimento e de formação da pessoa não se compadece muitas vezes com a necessidade que temos que dar resposta. E, portanto, é um desafio e é uma questão pertinente que nós discutimos. O tempo de operador de máquina é bem mais elevado que o operador de acabamentos. Nós conseguimos mais facilmente formar um operador de acabamentos para fazer operações de rabarbagem, operações de limpeza, operações de embalamento. Já um operador de máquina para trabalhar nas máquinas de injeção implica, desde logo, mais literacia digital, enquanto que o operador de acabamentos não tem esta interface tecnológica no âmbito da sua função, um operador de máquina tem. E, portanto, tem que interagir com um LCD. Isto implica a aprendizagem e depois todo o processo de conhecimento da máquina. E, portanto, nós temos um tempo de formação eu diria que nenhum operador está autónomo antes de um mês. Tem que estar ali bastante acompanhado. E depois é uma autonomia muito relativa e muito comprometida porque para ficar com expertise em máquina nós temos colaboradores com 5, 6, 7 anos que só aí consideram que têm um domínio, um à vontade completo naquilo que estão a fazer. Muito obrigada. Claro, depende muito da função e da responsabilidade, não é? Também e da atitude. A velocidade a que um colaborador evolui e completa o seu processo de formação e fica autónomo no desempenho da função está muito indexado a variáveis comportamentais como sejam a ambição, a vontade de progredir, a vontade de bem fazer e, portanto, estas variáveis atitudinais e comportamentais impactam diretamente na progressão técnica que o colaborador vai ter. Muito obrigada, Sofia. Continuando aqui com uma outra questão para a Procalçado, é relativamente ao impacto da formação. Como é que vocês medem o impacto da formação nos resultados do empenho das pessoas? Existem métricas? Como é que vocês fazem essa avaliação? Nós fazemos um questionário, a regra geral, para todas as ações de formação, independentemente da área. E esse questionário trabalha com as percepções do próprio em que tentamos aferir se se sente, vamos imaginar uma língua, se se sente mais proficiente na utilização da língua, que situações teve no entretanto decorridos aqueles três, seis meses nas situações com que contactou com a língua se sentiu avanço, não é? E na sua proficiência nos diferentes níveis, seja na comunicação oral, seja na compreensão, seja na escrita. E, portanto, nós fazemos um questionário em que o próprio partilha a sua percepção de progressão ou não. Em alguns casos, também fazemos um questionário ao responsável, em que o responsável do formando é convocado a emitir o seu parecer sobre o desenvolvimento daquela pessoa naquelas competências que foram trabalhadas no âmbito daquela formação. E depois, ainda há ações de formação que são um grande desafio para avaliar a eficácia e que nos levantam aqui e que nos põem a discutir como é que vamos avaliar o impacto. Por exemplo, nós dinamizámos formação no âmbito do sistema de gestão ambiental e, portanto, como é que nós avaliamos o impacto da formação? Falámos, por exemplo, com os colegas do Departamento de Ambiente e se notavam, por exemplo, na gestão dos resíduos, porque nós temos um operador de resíduos, um operador de ambiente, que faz aqui a recolha e a gestão dos resíduos, então queríamos ver se de uma forma mais macro e global tinham notado diferença na separação dos resíduos, se as pessoas estavam mais capazes e mais proficientes de fazer uma boa separação dos resíduos e, portanto, consultámos o Departamento que lida com isto para que de uma forma também mais empírica nos consiga dar esse retorno. Mas, no fundo, temos que olhar para cada ação de formação e ver qual é a melhor forma de avaliar o impacto, sendo certo que um questionário ao próprio é sempre um denominador comum em todos. Muito obrigada. E quanto ao investimento da formação, não é que o que é investido, vocês avaliam o retorno? Não, não estamos a ferir o ROE. Ok, ok. Muito obrigada. Temos aqui uma questão para a Rita. Como é que o CTCP pode ajudar na definição das necessidades formativas de uma empresa? Que tipo de colaboração, empresa, CTCP se pode estabelecer? Nós também temos instrumentos específicos que temos desenvolvido ao longo do tempo e da experiência com as empresas e que estamos prontos a aplicar e ajudar as empresas nessa tarefa. cruzamos a maior parte das vezes as necessidades, as possíveis necessidades com as estratégias das empresas, com aquilo que elas vão implementar, com os projetos. Achamos que as necessidades de formação estão muito interligadas com os projetos. E depois, pronto, há outra coisa que vem também do conhecimento tácito destas metodologias e do facto de muitos de nós, muitos colegas, trabalharem diretamente com as empresas e acabam por desenvolver um conhecimento muito apurado das empresas e dos seus projetos e das suas necessidades atuais e daquelas que poderão vir a ser reais num contexto de novos projetos. e essa interação aqui dentro também nos ajuda muito a desenvolver um diagnóstico de necessidades de formação muito customizado. Portanto, digamos que são, é uma conjugação de fatores que depois nós vamos ponderar mais ou menos, mais questionários, mais reuniões, mais conhecimento tácito das empresas até chegar depois a um plano e obviamente discutir ao detalhe com as empresas. Muito obrigada, Rita. Não havendo mais questões, passávamos então ao encerramento deste webinar. Espero que tenham gostado. Eu acredito que foi muito bom. Tínhamos aqui excelentes intervenções quer da Rita, responsável da formação do CTCP, quer os testemunhos das empresas. Aproveitava aqui para partilhar convosco que a gravação destes webinars será arquivada no site do Feist e que podem mais tarde ver ou partilhar com colegas. Vamos só partilhar aqui. Estão a ver o site? Pronto. Tem aqui o site do Feist aqui nos conteúdos. Temos as gravações dos vários webinars. Estejam atentos também a eventos futuros do projeto. muito obrigada pela vossa participação. Estamos em contato. Bom trabalho. Adeus. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde.